Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar o nosso ministro, cumprimentar a autora do requerimento, deputada Erika Cocay, cumprimentar o presidente dos Correios, general Floriano Poes Peixoto. Colocar aqui que eu respeito o posicionamento do governo, mas fico triste de saber que ainda não há diretriz oficial para a desestatização do serviço dos Correios. Isso por razões práticas, senhor ministro, senhor presidente. Nós temos um histórico, e isso não devido à administração A ou à administração B, ou aos funcionários da empresa, ou qualquer responsável por isso. Nós temos um histórico devido à estrutura de natureza estatal dos Correios, de extrema ineficiência, gasto de dinheiro público e corrupção. Nos últimos anos, os Correios foram alvo da CPI dos Correios, da Operação Greenfield, da Operação Mala Direta, da Operação Custo Brasil, da Operação Pausari, da Operação Lava Jato e da Operação Rizoma, para citar algumas delas. Em outro ponto, em razão da ingerência política nos Correios, durante os últimos 15 anos, nós tivemos sete CEOs diferentes, sendo o senhor o mais novo deles, General Floriano Peixoto. Sendo que outros serviços postais ao redor do mundo, nos últimos 15 anos, tiveram, no máximo, em média, dois CEOs, dois administradores, sendo que a maior parte deles teve apenas um. Isso, evidentemente, contribui para a continuidade da administração e para a eficiência dessa administração. Outro ponto da ineficiência é o excesso de sindicalização, que tomou conta dos Correios também, greves e paralisações em 10 dos últimos 11 anos, sendo que parte dessas greves foram consideradas abusivas pela Justiça do Trabalho. E olha que, para a Justiça do Trabalho considerar a greve abusiva, realmente o ponto da greve precisa passar do razoável. Como foi colocado aqui pela exposição do senhor, o percentual gasto com o pessoal nos Correios é superior a 60% da receita líquida das vendas, cerca de 12 bilhões de reais por ano. E a despesa com o pessoal, assim como em todo o órgão da administração, isso não é peculiaridade dos Correios, assim como no governo federal, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, o gasto com o pessoal é o principal deles. A folha é o principal problema que nós temos hoje no setor público, e os Correios especificamente com um quadro de 105 mil funcionários. O tempo médio de entrega geral praticado pelos Correios no comércio eletrônico, no e-commerce, piorou nos últimos seis anos, nas principais praças do país. Isso segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, 2019. O nível de investimento dos Correios também é insatisfatório. Desde 2013, os Correios investem em média 2,6% da receita bruta, que é quase metade da média mundial, que é de 4,3%. E o outro ponto é que os Correios vêm perdendo a relevância no mercado de e-commerce também, nos últimos seis anos, e a insatisfação dos Correios em ordem de relevância está relacionada com preços abusivos, atrasos nas entregas, demora nas tratativas e descaso com o cliente. E isso, não sou eu que estou falando, são os próprios clientes que são atendidos pelos serviços dos Correios. E mais uma vez eu lembro, isso não é responsabilidade dos funcionários, isso não é responsabilidade de gestão A ou B, isso é responsabilidade da estrutura estatal engessada do modelo. O presidente colocou que, ao contrário do que pensa o imaginário popular, a empresa, os Correios não se mantêm devido ao monopólio. O monopólio, na verdade, dá prejuízo, foi colocado aqui pelo presidente. Eu acabaria a frase um pouco antes. Os Correios não se mantêm, ponto. O fato do monopólio dar prejuízo é só mais uma demonstração da ineficiência dos Correios, porque é uma espécie de corrida de uma pessoa só em que essa pessoa perde. É como se eu detivesse o monopólio da venda de um serviço essencial. Vamos supor que venda de coxinhas fosse um serviço essencial para o mundo e só eu pudesse vender coxinha no mundo inteiro. E fosse vendendo as coxinhas, eu fosse vender a 10 reais, 20 reais, porque ninguém mais pode vender coxinha. E, aliás, nem vou vender coxinha de frango, venderia coxinha de pombo, porque, afinal, ninguém pode fazer nenhum produto frente ao meu para concorrer com o meu em relação à qualidade ou em relação ao preço, porque todos aqueles que estivessem competindo comigo estariam na ilegalidade. Então, eu reforço. O próprio modelo estatal dos Correios faz com que o serviço seja ineficiente e faz com que as ingerências políticas e a corrupção sejam incentivadas. Foi citado aqui o Japão como exemplo, e eu concordo mil por cento, conhecendo pessoalmente o serviço postal japonês, que o Japão é, sim, exemplo a ser seguido para os Correios, mesmo porque a Japan Post foi privatizada em 2007. Para quem gritou que é público e não tem o conhecimento sobre o serviço postal japonês, foi privatizada em 2007 e a maior parte dos trabalhadores, devido à falta de mão de obra, foi substituído por drones, justamente para diminuir o gasto com o pessoal. Portanto, o que se fala em gasto em relação com o pessoal dos Correios é justamente o problema que levou a outros países do mundo privatizar e deixar o sistema mais eficiente. A verdade é que a população brasileira vê com bastante clareza que o serviço hoje é caro, é ineficiente e não atende aos anseios da população, além de dar prejuízo, mesmo como bem colocado pelo presidente, sendo monopólio. Por isso, defendo o posicionamento aqui, ministro, presidente, que o governo Bolsonaro inicie o processo de privatização o mais rápido possível, seja um modelo de concessão ou seja efetivamente abrindo completamente o mercado para que a gente tenha concorrência e para que o principal beneficiário seja o consumidor e não determinada casta política ou determinado sindicato. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.